Boa noite, amigos queridos do nosso portal. Essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais, que a bondade de Deus nos proteja nesta noite. Para pedidos urgentes, especiais de oração, por favor, deixem nos comentários deste vídeo. Para a Ave Maria, leia as instruções na descrição deste vídeo. Com fé, vamos rezar. Ó Mãe Maria, mulher de fé e amor, ouve as nossas preces neste momento de devoção. Nós te pedimos que fortaleças a nossa fé em Deus e nos guies pelo caminho da verdade e da luz. Que a Tua presença esteja sempre conosco, enchendo nossos corações de esperança e consolo. Que possamos encontrar forças para superar os desafios da vida, confiando no poder divino que nos protege e nos sustenta. Mãe Maria, intercede por nós, junto a Deus, para que possamos viver em harmonia e paz, seguindo os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e retime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por Vós que conhecemos a eterna revelação da vida em Seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois Vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois Vós, a Mãe das Mães Desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da Tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a Tua intercessão. Eu Te saúdo, Maria. Eu Te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me Tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a Tua paz, com o Teu amor. Amor de Mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga. Mãe, Nossa Mãe, Senhora do Amor, Mãe dos mil nomes. Nós somos Teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Obrigado.